Não, não gostei desse. Chateadíssimo. Vai lá, o KitBot chateado. Toma no teu cu. Toma no teu cu. É um beat com Sam. É um beat com Sam perde risada aí. Usa a porra nessa boca aí e não fala mais nada. Vai. Por cultura, o dia hoje foi muito cansativo. Mas também foi muito produtivo. Eu gostei pra caralho, rimei até pra televisão. Porque o mesmo é a cultura que vem do meu coração. Vem inspiração, danço com os irmãos. Sempre seguindo contra o vento e usufruindo daquilo que me mantém vivo. Espiritualmente ativo, tipo assim. A cultura de rua, cultura urbana que vem chegando, fazendo viajar. Até a lua. Então a gente vai viajando o cara ali, rindo o outro já também. Tá rachando o bico, já pega um óleo de coca e toma. Ao mesmo tempo que ri, já se emociona, começa a cuspir nos outros. E já pega pizza, traz aqui pra mim que a larica tá grande. Cultura urbana. Cultura urbana. Já rimei três vezes cultura urbana. Mais uma, papai. Vai então. Dessa joem vilho. Dessa joem vilho. Ó, de jeito bom. Gostei. E pra fechar, hoje tem o Dança Joinville. Mas aqui nessa city parece mais uma chuvile. Todo dia chove. Chove pra caramba. Mas os cara não se... Não fica na cama. Já se levanta. Corre pra dança. Que hoje a noite tem apresentação. A galera já puxa a inspiração. Vai lá. Cuida o mortal. Já entra o martelo. Mandando um peão de cabeça. Só cuida pra não cair. Se não dá dor de cabeça. Fica, fica, fica. Fica, ó. Não, para do pitbox. Só canta. Agora eu quero uma coca, uma coca.